Oi gente, tudo de boassa? Pra você que não me conhece, eu me chamo Anny Bergatin E esse aqui é meu canal, Ruivinha de Marte Nossa, que saudade de vocês! Ai, quanto tempo, hein? Roda o vinheto Oi meus marcianos, que saudade que eu tava de vocês Coisa mais linda do meu coração Mano, eu tô confinada aqui no hotel porque nós vamos voltar para a final da Fazenda 14 Para quem não sabe, eu estava na Fazenda 14, você não assiste Mas é o seguinte, hoje eu trouxe um vídeo muito especial Especial de final de ano E se esse vídeo bombar muito, eu vou postar parte 2 Porque eu vou imitar algumas cantoras que eu acho Não é 100%, eu sei Mas assim, eu vou me atrever a imitar algumas cantoras que eu curto bastante, inclusive, tá? Então já clica o dedo nesse like Curte muito aqui, se inscreve aí no canal E principalmente deixe as sugestões aqui no canal Qual é as cantoras que vocês querem que eu imite Se eu conseguir, é claro Então vamos lá, vamos para o vídeo A primeira cantora que eu irei me travesse a Ana Paula Valadão E é mais ou menos assim Os olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos Peitão Peitão É que a de essa pare É com vocês, irmãs Luísa Sonza Gente, Luísa Sonza Meu Deus, que voz é essa mulher? Que voz maravilhosa é essa? Ela não faz nem força Faz força para cantar, manazinha A voz dela é tão sussurrada, tão gostosinha Que o peito fica empedrado Ela mal mexe a boca e sai um vozerão de Marte Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando eu segurei sua mão Você soltou a minha vida Me empurrou de um penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor numa estante Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Luísa, vamos fazer um feat? Agora vou imitar a minha queridíssima Joelma Ela é única, não tem Nunca vi ninguém com a voz igual a da Joelma E eu acho que é muito bom conseguir chegar ao tom dela Mas vamos lá Vamos tentar pelo menos, né, mana? Precisa encontrar a saída A chave perdida Fugir desta solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena, não 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 Obrigada, meu Deus Agora é a vez da Shakira Shakira, manazinha Eu tive que pegar a minha goela da Três Nó Pra conseguir fazer Olha, porque é muito difícil missar a Shakira Mas eu vou tentar, vamos lá Música Ariana Grande Ariana Grande, queria pedir perdão pra você, tá? Se quer você se ofenda, come o Colbert É mais ou menos assim, porque Ariana Grande é tipo uma patricinha, né gente? E ela é muito fofa, é tipo assim, parece que ela, o tempo inteiro assim, ó Desculpa Ariana, desculpa, não, não, desculpa Billie Eilish A Billie Eilish também é outra perfeita que nem mexe a boca direito, mas a voz sai impecável Ela canta sussurrando também, que o peito empedrou de novo Don't you know I'm not good, but I've lived to lose, you can't afford to Turn my shirt inside, you'll leave me When I'm at the end of the story, I'll leave me My, my, my own I like it like that, I like it like that, I like it like that Eu já deitei no teu sorriso, só você não sabe Te chamei pro escuro, então fica à vontade Cheguei, tô preparada pra atacar E o que? E quando grave bater eu vou quicar Na sua cara eu vou jogar ar e rebolar Eu só lhe dar E pra terminar eu vou imitar aquela lá, Ruivinha de Marte Que cansa assim, ó Abra a porteira, Ruivinha chegou Com seu estilo de vaqueira ele apaixonou Esse foi o vídeo de hoje, gente Eu ia imitar mais cantora da Ruivinha Bora ver se o público vai gostar Se o público vai gostar eu faço parte de outras cantoras Como você, como Rihanna E outras que vocês vão sugerir aqui nos comentários Então já curte esse vídeo Se inscreve no canal se você não tá inscrito Um beijo e até o próximo vídeo